Tem dias que é foda, operação, bala voando Tem dias que eu acordo com as piranha me mamando Meu cotidiano já faz parte dos meus planos Tem hora que eu tô na boca, tem hora que eu tô transando Meu cotidiano já faz parte dos meus planos Tô de base com as piranha, cheio de lucro em Brasão Mãe, me perdoa mãe, me desculpa por isso Mas é muito pra você, valeu a pena ser bandido Mãe, me perdoa mãe, me desculpa por isso Mas é muito pra você, valeu a pena ser bandido Quando o Natan me bota eu fico toda molhadinha Ai, ai, minha vancetinha Ai, minha vancetinha Ai, minha vancetinha Dindigidinho Ai, ai, minha vancetinha Ai, minha vancetinha Ai, minha vancetinha Ai, minha vancetinha Piranha safada, tu gosta de tralha, cabelo azul, pico, é de bonzada na faça Tô aqui pra você se amarra com fogo na chama, jogando na cabeça Vai, amor, não para Vem, bebê, não para Aquece a bunda no chão Depois tu roça na minha vara Vai, amor, não para Vem, bebê, não para Aquece a bunda no chão Depois tu roça na minha vancetinha Fode, foge minha vancetinha Fode, foge minha vancetinha Fode, foge minha vancetinha Fode, foge minha vancetinha Deixa vem com a bocetão roçando Piracota Douraditia Quero ver você de quatro tomando no bocetão Tomando no, tomando, tomando no bocetão O João já tá bolado, já tá cheio de tesão Quero ver você de quatro tomando no bocetão Tomando no, tomando, tomando no bocetão Tomando no, tomando, tomando no bocetão